Naquele Burj Khalifa lá Burj Khalifa Nossa, que arruio louco Mano, tô ansioso, hein, velho Ô, cê olha lá de cima, assim, cê vê as coisas Ah, é aquele que é de vidro? É, tipo, é Tem um lá que eu vi que cê pisa e o chão desaparece, assim, tá ligado? Ah, então, esse eu não vou nunca Esse Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo, né? É, que 160 andar Eu construí no outro, mas esse ainda é E tipo, mano, cê paga lá, é engraçado, cê paga por andar, tá ligado? Ó, cê quer chegar até o outro lado, cê paga tanto Eu fui no último mesmo, tipo, topzão, assim E alto pra caralho Nossa, é nas nuvens, mano É nas nuvens, cê Por exemplo, um lado tava tudo limpo Aí cê vê total, assim Aí um lado pra trás, assim, cê olhava, tinha só nuvens Cê não conseguia olhar pra baixo Cê é louco, mano Não, deve ser da hora, mano Tô ansiosão, porque eu tô, mano Pesquisei muita coisa de lá, velho Fiquei viajando lá, tipo Procurando, procurando, procurando coisas Tem hotel no fundo do mar Tem, tipo, assim, que a janela É, mano, a janela é, assim A janela do quarto passa tubarão, passa raia, passa os negócios Você vai nesses bagulho? Vou, mano, vou Nossa, filma tudo isso, mano É, tem um hotel lá Que eu acho que cê tá ligado com aquele lá que parece uma vela Sim Que é o Bird of Arab, né Tipo, assim, mano, é o único hotel sete estrelas do mundo Tipo, assim, é o hotel mais rica Sete? É, sete estrelas Mais luxuoso do mundo É, o hotel é, muitos dos detalhes do hotel é feio de ouro, mano Então, é, é da hora Vou pegar também Vou ficar uma noite lá, gravar Porque essas coisas, mano Então, cê vai pra Dubai pra fazer todo o rolê Em 20 dias cê vai em tudo É Tem pra ir É, é, eu quero realmente aproveitar Lá tem a piscina mais funda do mundo, mano Tipo, assim, é uma piscina Cê entra assim, parece que é uma piscina normal E, mano, tem 60 metros de profundidade a piscina É bizarro Nossa senhora É, tipo, é muito fundo É, a piscina com borda infinita A maior piscina com borda infinita do mundo também é lá Mano, eles são tudo assim, né É A maior no seu lugar é lá Os caras, os caras, os caras é fera, mano Demais E não, e eu vi, quando eu tava lá Eu vi a história do cara que fez isso O cara é muito foda, mano O cara é muito foda O arquiteto? É, e tem uma foto que ele só assim Um deserto atrás assim E, tipo, tantos anos depois ele no mesmo lugar E Dubai do jeito que é O Sheik lá, né É Mano, eu vi a história do cara Muito louco, mano Mano, o cara realmente levantou a cidade Tipo assim Ele, tá ligado? O cara é É, é Zico É um vídeo que eu vi de curiosidade É, mano Muito louco Ele faz chover Ele faz nevar Ele faz os bagulho dele, mano Tu tá ligado? Ele é contra a lei da natureza Cara, você tem noção que um lance desse aí A gente, tipo assim, até acha que é zoeira Mas você tá ligado que os caras estão com um projeto De, tipo, criar um Um lugar, sei lá Que tem exatamente isso Tipo assim Os caras controlam as estações ali Sim Tipo, se quiser tá sol ou tá sol Se quiser tá noite, tá noite Se quiser tá chovendo, chovendo Mano Mas foi, eu não sei se é em Dubai ou em outro lugar Que tava muito quente Aí eles mandaram vários drones e fizeram chuver, tá ligado? Mano, você é louco, velho Que barulho louco, né, mano? É doideira Lá, lá, eu juro Na hora que eu cheguei em Dubai Saí do aeroporto Aí a gente pegou um táxi Na hora que eu entrei Tipo, a fila do táxi Você fica esperando Até dar a sua vez Na hora que eu entrei Já era um Tesla Assim, minha primeira vez Em Dubai Eu já andei num Tesla Eu falei, caralho, mano Aquele Tesla que abre as portas Nossa Assim, aí eu entrei É Entrei, eu falei, nossa, mano Eu fiquei olhando assim As ruas cheio de Ferrari Lamborghini Tipo assim Bugatti, tem Bugatti lá Isso, Bugatti Bugatti, mano Bugatti na rua Assim, olhei Meu Deus, cara Que rolê sensacional Deu 200 dólares Seis minutos de táxi Caraca É Outra coisa Caraca Outra coisa Você vai desembolsar Vai ser uma graninha lá Que lá o rolê é pesado Não, mas Eu vou levar É, eu vou levar isso Como investimento Ali pro canal E o México também, mano México Ali eu gastei, véi Sério? Não, porque não tá, véi Não dá, tipo assim Fez tudo que tinha vontade Sim, mano Só que o lance é que a galera Pega grana, véi Tipo, você Pisa os caras Que é propina, tá ligado? Você vê que é turista Propina Propina lá é Corjeta Corjeta, né E pelo amor de Deus, mano Chega uma hora que você fica Não, não vou dar nada Mas tipo assim Se você não dá Eles ficam de cara Não, fica Os caras chegam Cobram você lá na rua No restaurante uma vez A gente foi com a galera toda Que tava lá E aí Tipo, de Mano Conta, né Ainda tem que pagar isso Aí a gente falou Não, então vamos fazer Um pouco menos e tal A galera começou a falar E foi embora Mano, os caras foram lá na rua Lá na rua Saímos do restaurante Os caras foram lá na rua Falando, não, não Porque não sei o que Os caras lá é doido, véi Você ficou quanto tempo lá? Lá no México Fiquei 30 dias Nossa, mano Trinta dias Você fez quantos vídeos? Cara Puta Fiz Fiz uma pancada de vídeos lá Eu não lembro quantos certinho Mas assim Foi mais de um por dia Foi, foi Lá eu postei 3 por dia Nossa 90 vídeos É Mas mano O doido É que lá no México Aconteceu assim Porque Eu fui pra ficar 7 dias Porque era férias Aí nessas férias aí Eu já tinha a ideia De pegar e dar um tempo Tá ligado? Tipo Parar de postar Descansar É Parei Assim Sempre quando eu vou adiantar Vídeo de férias Eu adianto Tipo Uma pancada de vídeo De gaveta e tal Pra ficar de boa E ali não Falei Não, dessa vez Não vou adiantar nada Vou deixar sem vídeo E ao mesmo tempo Eu pensei Pô Se eu deixar sem vídeo Eu tenho um espaço ali Pra depois Eu mudar o conteúdo Eu vou deixar É como se eu tivesse vindo Fazendo uma pancada de vídeo Pancada de vídeo Aí eu parasse Troca Aí troca Entendeu? Aí eu fiz isso Aí o que aconteceu? Chegou no último dia Desse set aí Que a gente já ia voltar A gente já tava fazendo A mala e tal Tava eu O João e a Ana E aí Mano Me bateu assim Eu falei Fui no quarto deles Mano As malas já estavam prontas Já tava tudo certo A gente ia pro aeroporto E embora Aí eu cheguei no quarto deles Falei assim Véi Vamos ficar aqui Vamos ficar mais Aí eles falaram Aí eles falaram Tá louco E os vídeos E tal Ficou louco Aí Falei Não Vamos produzir aqui Vamos gravar aqui Tem coisa pra caramba Pra fazer E tal Aí eles toparam E aí foi muito bom Porque Se eu Na minha cabeça Se eu voltasse Pro Brasil Eu ia voltar Pra minha zona de conforto Que é em casa Véi Tipo assim A casa de gravação Já tem toda a estrutura lá Tem câmera Tem os caras Pra editar Tem tudo certo Internet Exatamente E a chance de voltar A fazer a mesma coisa Era muito grande Porque você volta Agora lá não Lá eu ia ficar Me ferrando um monte Mas eu ia me forçar A trocar de conteúdo Que eu queria Eu ia querer Continuar postando Três vídeos por dia Então eu ia dar um jeito Eu ia ter que bolar Um formato novo Pra conseguir postar E aí foi mano Aí eu comecei Tipo nos primeiros dias Foi mais difícil Assim pra colocar um ritmo Ali porque pô Você não conhece nada Tá ligado Você não conhece nada Nada E aí Depois fui colocando Três vídeos E funcionou Aí agora em Dubai A gente já vai com mais estrutura Tipo vai um câmera Um editor zica Vai Vai produtora Então assim Já vai ser um pouco mais tranquilo E por que você decidiu Dar essa mudada mano? Véi Porque Primeiro que eu já tava Quatro anos fazendo De novo Um conteúdo igual E de dois anos pra cá Mudou muito a internet Tá ligado? Se for parar pra pensar Quando começou a pandemia Pra agora Mudou demais Porque Muito mais gente Entendeu? Uma galera entrou Esses dias o cara O gerente do YouTube Falou pra mim E eu fiquei de cara Tipo O número de canais Que tinham sido criados Desde o início do YouTube Até dois anos atrás Era por exemplo Quatrocentos mil canais No Brasil Alguma coisa assim Nesses dois anos Tipo já virou Oitocentos e poucos mil Caralho Mais que dobrou Em dois anos Então assim Você tá numa Plataforma Que Tipo Dobrou o número Então assim Dobrou a concorrência Dobrou tudo Então é muito mais Canal produzindo É muito mais Lugares Mas é um formato Canal de corte Live também A galera começou A ver um formato Diferente na live Então Acabou que no final Das contas Eu falei Cara Já tô um pouco Cansado de fazer Já não tô Aquele tesão De gravar Como eu tinha antes Quando eu mudei o conteúdo Então eu vou pra um negócio Que me dá vontade Mesmo e tal E ao mesmo tempo É uma mudança Que se pegar Se funcionar Se der certo Vai dar uma vida útil Pro meu canal Aí de mais Muitos anos É só você Tocar a sua vida Você não precisa mais Tipo É Tipo assim Mas o que o público Tá achando Mano Tão curtindo Tão curtindo Gostei muito Do resultado Porque É o que eu falei Eu tava quebrando a cabeça Pra pensar o que ia fazer Aí lá Foi uma mudança Que aconteceu Tipo Meio que de forma suave Tá ligado Foi aquela coisa Tipo Brusca Aconteceu Porque eu tava lá Comecei a gravar Mostrar mais os dele E tal A galera curtiu E aí agora Essa viagem de Dubai Eu quero realmente Tipo Meio que usar Pra consolidar Esse conteúdo Tá ligado Tipo O México Foi meio que A virada de chave E agora Dubai Eu quero que seja Tipo Pra consolidar Real Ele vai virar Um viajante Você vai conhecer Tudo por conta Do seu canal Mano E é isso Essa é a ideia Tipo É realmente rodar O mundo E ir pra lugares Assim Tipo Japão Índia Tailândia Europa Tá ligado E usar As coisas que tem lá Pra Imagina Portugal Você vai a Portugal Você pega lá Aquelas ondas gigantescas Tipo Vê Mostra Mano Ninguém fez isso Então essa é a ideia E eu acho que vai Vai funcionar Mano E o público Que acompanha a gente Pô A gente tá Há anos É super normal As vezes o público Fica apegado àquilo Mas ele não entende Que o cara que produz vídeo Não é que ele cansa Mas ele sente necessidade De criar outras coisas Ele precisa estar sempre motivado Com o tesão da parada Tá ligado Então o público Tem que entender mesmo É tipo Mano Tipo Dá um voto de confiança Ele quer mudar Ok Vamos ver Vamos ver Vai continuar É a mesma pessoa É o mesmo cara que você gosta Tá fazendo outra coisa É Então E não E graças a Deus Meu público Tipo Entendeu bem Né Curtiu E eu acho que Ainda nem foi tudo Saco Nem foi tudo Do jeito que eu quero A maneira que a gente Vai fazer ainda Vai ficar muito mais da hora Então Eu acho que eles vão Gostar bastante Assim E eu acho que vai acabar Pegando um público Também diferente Entendeu Isso aí você vai aprimorando Com o tempo também